Por que estás chorando? Se eu sempre cuidei bem de você Mesmo antes de nascer Ainda era semente E eu de te cuidando Tão inconsciente E eu de te cuidando Até você nascer Eu de te cuidando Como posso esquecer você Ainda estou cuidando Quando você chora estou te consolando Ainda estou cuidando Você está de pé, sou eu te sustentando Ainda estou cuidando Às vezes sem silêncio Mas estou cuidando Ainda estou cuidando Filho de você Estou cuidando O dia amanheceu Você está respirando Foi eu cuidando Quando o vento soprou E você não caiu Foi eu cuidando Com aquele livramento Que você nem viu Foi eu cuidando Era impossível Mas você venceu Foi eu cuidando E sobre meus cuidados E sobre meus cuidados Você sobreviveu 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 Você sobreviveu Ainda estou cuidando Ainda estou cuidando Quando você chora estou te consolando Ainda estou cuidando Você está de pé, sou eu te sustentando Ainda estou cuidando Ainda estou cuidando Às vezes em silêncio Mas estou cuidando Ainda estou cuidando De você estou cuidando Olha o dia amanheceu Você está respirando Foi eu cuidando Quando o vento soprou E você não caiu Foi eu cuidando Com aquele livramento Que você nem viu Foi eu cuidando Era impossível Mas você venceu Foi eu cuidando E sobre meus cuidados Você sobreviveu Foi eu cuidando Quando o vento soprou E você não caiu Foi eu cuidando Com aquele livramento Com aquele livramento Que você nem viu Foi eu cuidando Era impossível Mas você venceu Foi eu cuidando E sobre meus cuidados Você sobreviveu 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 Obrigado.